O anjo está fazendo cirurgias, é como se fosse uma cirurgia, olha aí, é como se fosse uma cirurgia, meu Deus, é como se fosse uma cirurgia, meu Deus, é como se fosse uma cirurgia, é como se fosse uma cirurgia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pode deixar, pode deixar, o anjo está travado, é Deus, é Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí, Meu Deus, Pai Meu Deus, trabalha na vida dessa testa Cobre ela para o teu sangue Protege ela, livra ela de todo lastre e morte Meu Deus, em nome de Jesus Olha o anjo tocar na barriga dela Aí é o anjo do Senhor O anjo do Senhor, Pai Tudo o que você mandou Em nome de Jesus Tudo o que você levou Tudo o que você trouxe Tudo o que você trouxe Vai, olha Trabalhando A gente que habita no esconderijo do Altíssimo Direi-lhe o Senhor, ele é meu Deus O meu reino de minha fortaleza E nele confiarei Escolhei ele e tirarei Da peste A cor da escura e propel Não temerais O meu reino de minha fortaleza O meu reino de minha fortaleza É a quantidade de fortaleza Uma humanidade de mim Não temerão ao teu lado Deve ir para a tua direita Mas tu sei estará extingido Somente quando em teu avho Ter as torrentes Ter as correntes Ter as torrentes Porque tu, óbvio, O o Senhor Invitou E a tua obstrução E o marco Ter as torrentes Ter as torrentes Porque os teus anjos estarão em todos os seus caminhos. Ele se sentará nas suas mãos. O anjo já fez a cirurgia nela, tá? Fez a cirurgia. Fez a cirurgia nela. O anjo já fez a cirurgia já. Está nos processos finais. Pode deixar. Pode deixar, pode deixar. O anjo está trabalhando. Pode deixar o anjo trabalhar. Ele está nos processos finais da cirurgia dela. E o anjo está curada. Curada, essa mulher está curada. Baixou, não baixou? Baixou, eu estava com dor aqui. Baixou.